O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Ricardo Vilas Boas Cueva, estiveram em Três Lagoas na última sexta-feira para participar de um evento da OAB. Eles ministraram uma palestra sobre o direito do agronegócio e temas atuais. Acompanhe a reportagem. O evento aconteceu no auditório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, Campos de Três Lagoas, e foi organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, pela Escola Superior de Advocacia e pela Comissão Nacional de Assuntos Agrários e Agronegócio. O auditório ficou lotado de advogados acadêmicos de direito, entre outros representantes da sociedade e várias autoridades do município e do Estado. Com o tema direito do agronegócio e temas atuais, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Nunes Marques, falou da importância da segurança jurídica para o setor do agronegócio. O objetivo primordial da segurança jurídica nas relações contratuais e na interpretação das normas é evitar que haja incertezas na solução de eventual conflito ou até mesmo impedir esses conflitos. Portanto, para que as pessoas e o empresariado se sintam seguros, é preciso que as leis sejam claras o bastante para que os próprios termos e acordos contratuais não estejam sujeitos a interpretações que possam lhe retirar a segurança. Entretanto, não basta a existência de leis claras e precisas. É necessário também que a jurisprudência dos tribunais não seja vacilante quanto à interpretação das normas jurídicas aplicáveis a essa relação. De nada adianta a existência de leis claras e contratos bem escritos se a jurisprudência dos tribunais e decisões judiciais não fornecem aos contratantes a mesma segurança. A segurança jurídica e a proteção da confiança melhoram a gestão e diminuem as chances de perdas, garantindo o desenvolvimento do país. É possível, portanto, afirmar que o desenvolvimento econômico está diretamente relacionado à solidez das instituições e a confiança nas leis e na interpretação que delas fazem as instituições judiciais. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, também discorreu sobre assuntos relacionados ao direito do agronegócio, entre eles as cláusulas de indenizações dos contratos futuros de grãos. É muito importante que tem tido já algumas decisões pioneiras nos tribunais, embora no STJ até agora não haja nenhuma decisão a respeito, mas com razão para me sentir confortável para falar sobre isso. Todos sabem que os riscos da atividade agrícola são imprevisíveis, incluem intempéries climáticas, biológicas, pragas, além, é claro, de eventos políticos como agora, vivenciamos há quase dois anos a guerra na Ucrânia, ou a pressão europeia contra os organismos geneticamente modificados, os transgênicos, bem como a pressão europeia para reduzir o desmatamento e combater ou retardar a mudança climática. O presidente da OAB de Mato Grosso do Sul, Bito Pereira, falou da importância do assunto em debate. Debater o agronegócio é debater algo que é vital para a economia brasileira, e isso tem reflexos no mundo jurídico. Então, nada melhor que fazer isso dentro do ambiente acadêmico, com a faculdade, com a universidade, com os profissionais da advocacia e com duas autoridades que têm muita expertise na área. Bito Pereira destacou o trabalho que a OAB tem realizado em todo o Estado, como este que aconteceu em Três Lagoas, com a presença dos ministros do STF e do STJ. O AB de Mato Grosso do Sul tem se esforçado para estar presente em todo o Estado. É por isso que nós fizemos questão de trazer dois ministros de tribunais superiores da Suprema Corte para Três Lagoas, porque este ano a subsessão de Três Lagoas completa 50 anos. Então, nós temos buscado atender advocacia nas suas pautas mais relevantes, que são a defesa das prerrogativas, a defesa de honorários advocatícios, e fazendo isso não só na capital, não só em Campo Grande, porque quem preside a OAB tem que presidir para todo o Estado. Eu já estive aqui ano passado em Três Lagoas, inclusive estive com vocês, falando da nossa caravana de prerrogativas, e agora estamos aqui num debate de alto nível, num tema relevante, e temos feito isso em todas as subsessões, de modo a levar para a advocacia em todas as localidades de Mato Grosso do Sul os serviços que a OAB pode disponibilizar para a nossa classe. O presidente da Comissão Nacional de Agronegócio do Conselho Federal da OAB, Augusto Coelho, destacou a importância de se debater o tema em discussão. Isso é um diálogo com os profissionais, a Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio do Conselho Federal da OAB, ela discute os temas jurídicos relacionados ao agronegócio, e é muito importante você ir para centros onde o agronegócio é pungente, como é o caso aqui de Três Lagoas, você debater com os operadores de direito aqui locais, todas as questões jurídicas relacionadas ao agronegócio. Isso é muito importante para o aprimoramento, esse diálogo, você também sentir os problemas locais, e as questões jurídicas, porque há muitas questões polêmicas, então isso é muito relevante. Augusto Coelho destacou alguns pontos polêmicos das leis que tratam sobre o direito do agronegócio. Hoje você tem aí, desde uma série de leis que foram aprovadas, como a lei do agro, a lei do agro 2, que criou novos institutos jurídicos, títulos do agronegócio também, que você tem hoje mais de 400 bilhões de reais investidos em títulos do agronegócio de pessoas físicas, basicamente, no Brasil, quase 2 milhões de investidores, e uma série de alterações que foram feitas muito recentemente em toda a legislação, e agora mais leis que estão sendo, projetos de leis que estão sendo discutidos no Congresso Nacional, a reforma tributária, o impacto disso no agronegócio, então tudo isso é muito relevante, que muda o nosso dia a dia e toda a nossa sociedade. O advogado sumatogrossense Mansur Elias Carmucho, conselheiro federal da OAB, também esteve presente no evento, e falou desse projeto que a OAB de Mato Grosso do Sul tem realizado. Esse é um projeto de interiorização da OAB, Mato Grosso do Sul, junto com a ESA Nacional. Nós temos aqui o doutor Gustavo Gotardi, que é o diretor regional da Escola Superior de Advocacia. E nós pensamos num evento de grande monta, trazendo um tema que está em voga em debate agora nacionalmente, que é esse arcabouço fiscal que está sendo elaborado pelo governo. E nada melhor do que isso, do que discutir os tributos sobre o agronegócio, numa região onde você tem uma grande concentração de indústrias que estão ligadas ao agronegócio, que é a indústria de celulose, papel e também a parte de soja, milho e toda aquela dimensão de produtos que vem do agronegócio. Então nós decidimos realizar esse evento aqui em Três Lagoas, para prestigiar também o interior e trazer esse debate que está tão em voga hoje. Massura Elias destacou o novo arcabouço fiscal e a importância de não sobretaxar os produtos do agronegócio. Se tem uma atenção voltada principalmente para o agronegócio, que é hoje o segmento que alavanca a economia brasileira. Então nós não podemos de forma alguma desprestigiar ou descurar de fazer uma tributação que seja equânime, que seja equilibrada, para que não traga prejuízos para a sociedade. Porque quando você tem um arcabouço fiscal que está em consonância com o segmento agropecuário, principalmente que nós sobrevivemos da exportação de gado, de frango, de peixe, de todos esses produtos, então nós temos que ter um equilíbrio fiscal para esse segmento. É por conta disso que nós estamos aqui discutindo, para que não haja nenhum tipo de sobretaxação em cima desses produtos, que pode prejudicar a própria sociedade brasileira. Não é só a exportação, mas prejudica o próprio Brasil, a economia, os trabalhadores, todos aqueles que estão ligados ao segmento. O advogado Gustavo Gotardi, que é conselheiro estadual e coordenador da Escola Superior de Advocacia, a ESA Nacional, no Centro-Oeste, destacou esse evento histórico para a OAB de Mato Grosso do Sul. O evento realmente é histórico, ele marca um momento muito importante para a história da nossa cidade. dois ministros das mais altas cortes de justiça do nosso país, ministro Ricardo Vilas Boscoevo, do STJ, ministro Nunes Marques, do Supremo, trazendo as visões tão importantes para nós, só nós sabemos o quão importante sabemos o pensamento dos ministros do Supremo Tribunal e do STJ. Então, nós termos eles aqui, passando esse pensamento, passando essa visão, que conduz as nossas vidas, isso é muito importante para nós, isso é histórico, isso é inédito. Então, é o momento de Três Lagos aproveitar e ter um agradecimento eterno pelo Mansur, pelo Bito e principalmente pelo Antônio Augusto Coelho, que é o presidente da Comissão Nacional do Agro, que propiciou tudo isso para nós através do seu prestígio, conseguiu reunir esses dois ministros aqui conosco. Para o presidente da subseção de Três Lagoas, Thiago Vinícius, o evento marca os 50 anos da OAB de Três Lagoas. Um evento extremamente relevante para a nossa cidade, para a comunidade jurídica de Três Lagoas, recebendo aqui, nesse dia tão especial, no cinquentenário da nossa subseção, ministro Ricardo Vilas Boscoevo, do STJ, e o ministro Nunes Marques, do STJ. Esperamos aí bons ensinamentos, né, de dois magistrados das Cortes Superiores, que saíram da advocacia de listas sextuplas, do 5º Constitucional, e a comunidade jurídica de Três Lagoas está feliz e prestigiada com esse evento.